Do Estado de Alagoas, na tela pra você! O governo de Alagoas lançou o maior programa de água e saneamento básico já visto aqui no Estado. Estou falando do Mais Água Alagoas, uma ação há muito tempo já defendida pelo governador Paulo Dantas. Esse programa recebe investimentos públicos e privados que vão garantir o fornecimento de água e a construção de rede de esgoto para os alagoanos. No lançamento do Mais Água Alagoas, o CEO da BRK, Alexandre Tiollieri, e o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, assinaram um financiamento de R$ 900 milhões. Segundo o secretário de governo, Vitor Pereira, que está à frente dessa missão, esse financiamento tem como premissa levar projetos de saneamento para a região metropolitana de Maceió. Muito obrigado pelas informações da repórter Roberta Collen. E nós vamos continuar falando sobre esse programa, que é o Mais Água Alagoas, o maior programa de abastecimento de água e saneamento básico da história do nosso Estado. Em coletiva, o governador Paulo Dantas disse que o programa irá levar mais saúde e qualidade de vida por meio da universalização da água. Em Alagoas, é mais uma promessa de campanha que começa agora a ser cumprida. Vamos acompanhar o governador do Estado. O programa Mais Água Alagoas, que conta com a parceria do presidente nacional do Banco do Nordeste, o ex-governador Paulo Câmara, que está aqui conosco, unindo forças para que o alagoano tenha água de qualidade e um volume adequado em sua residência, que o alagoador também tenha esse volume do mesmo jeito. É um trabalho que, com certeza, vai mudar e vai fazer diferença na vida das pessoas que moram nesse Estado. Saneamento é saúde pública. Todos os governantes sabem muito bem do que eu estou falando. A cada um real que investir em saneamento, nós vamos economizar no futuro R$ 7,00 de saúde pública. E isso, com certeza, vai melhorar com muita propriedade a qualidade de vida da população desse Estado. Muito bom! Programa que traz saúde para o Estado. Saneamento, né, presidente Paulo Câmara? O pessoal gosta de ficar com obras escondidas, não. Gosta de praças. E o saneamento? Saneamento é saúde, né, gente? E o governo do Estado vai investir cada centavo nesse programa muito importante para o Estado de Alagoas, que é o programa Mais Água Alagoas. 13 horas 21 minutos, 13 horas 21 minutos, o prefeito Marcos Silva...